Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Mandicast. O Mandicast é o nosso canal aqui da Faculdade São Leopoldo Mandic, no YouTube e nas mídias sociais, onde falamos sobre odontologia e pesquisa. Este aqui é o Mandicast Odontologia, e hoje nós vamos falar sobre laser terapia na odontologia. E, para isso, eu convidei o professor doutor Aguinaldo Garcês II. Professor, muito obrigado. O professor Aguinaldo é mestre em laser terapia pela USP, doutor em tecnologia nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas, o IPEM, e membro da Câmara Técnica de Laser Terapia do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Além disso, o professor Aguinaldo publicou, ele é autor deste livro, O Laser de Baixa Potência, Princípios Básicos e Aplicações Clínicas na Odontologia. Um livro altamente recomendado para você que quer trabalhar com laser terapia no consultório. Muito obrigado, professor! Legal, acho que a gente podia começar essa conversa sobre laser terapia falando quais são os tipos de lasers que podem ser utilizados na odontologia. A gente tem dois tipos principais, os lasers de alta potência, também chamados de lasers cirúrgicos, e os lasers de baixa potência, conhecidos como laser terapêuticos. Eles têm aplicações diversas, os lasers de alta potência, como o próprio nome já diz, mais utilizados na cirurgia, então corte de tecido, tanto de tecido mole quanto de tecido duro, e os lasers terapêuticos utilizados para acelerar a cicatrização, efeito analgésico, anti-inflamatório, geralmente utilizados no pós-operatório e no controle da dor do paciente. Tá. E com esse uso desses diferentes lasers, algum deles pode vir um dia a trocar ou aposentar os motores da odontologia, o alta e o baixa rotação? O paciente, ele sempre pergunta isso, né, se, ah, então o laser é o fim do motorzinho, não vai usar mais alta rotação, né, é um uso muito restrito. Você tem o laser de herbe, que é um laser de preparo cavitário, é um laser que faz a remoção de dentina, esmalte, né, mas o laser, ele tem um uso muito maior, né, então você pode utilizar ele para preparos cavitários, mas também para cirurgia de tecido mole, controle da dor do pós-operatório, então você ficaria muito restrito falar que ele vai substituir. Geralmente o laser é um tratamento coadjuvante, você vai continuar fazendo todo o seu procedimento convencional, seja ele na dentística, na endo, na pério, e o laser vem complementar, né, ele vai te dar vantagens que o tratamento convencional, você teria que utilizar, por exemplo, medicações ou outras formas terapêuticas, né, que com o laser você consegue o mesmo resultado. Que tipo de vantagens que a gente consegue associando, então, o laser, hein? No caso dos lasers de alta potência, né, você tem um corte preciso, então a remoção de tecido, ela é muito controlada, né, o aumento de temperatura também, né, você consegue ali ter mínimo dano aos tecidos adjacentes, né, ao contrário, por exemplo, de um eletrocautério, que você provoca um dano muito maior, né, Então, nos lasers de alta potência, você tem a precisão da cirurgia, né, ele é muito seletivo, porque ele depende da absorção que aquele tecido tem. Como cada tecido tem uma composição química e estrutural diferente, né, selecionando o laser e o parâmetro correto, você consegue, por exemplo, só remover a cárie e deixar a dentina saudável ali, ou só remover uma célula de câncer e deixar o tecido saudável do lado sem que tenha nenhum efeito sobre ele, né. E nos lasers terapêuticos, né, sem o uso de medicação, que tem um efeito sistêmico, então você consegue controle de dor local, né, efeito analgésico, anti-inflamatório, irradiando aquele tecido. Como a luz, ela tem uma difusão no tecido relativamente pequena, né, então você tem certeza que a ação da sua terapêutica é simplesmente local, não tem um comprometimento sistêmico e efeitos colaterais que a medicação sistêmica sempre tem, né. É, legal. Acho que uma dúvida também que surge nos cirurgiões dentistas é em relação ao custo. O custo ainda, ele é bastante alto em alguns lasers? Como que a gente vai encaixar esse custo? O custo é um fator relativo, né, assim, o custo ele é alto, não é um equipamento barato, porque a gente está falando em tecnologia, mas ele vem caindo ano a ano. Então, com o desenvolvimento dos lasers, com maior acesso, né, então esse custo vem caindo. Mas se a gente comparar com os lasers, por exemplo, da oftalmologia, né, eles são pelo menos 10 vezes mais baratos. Então, talvez não seja o custo para o dentista, mas a forma que o dentista utiliza. Se você pegar na medicina, nenhum médico, né, ou assim, pouquíssimos médicos compram o laser sozinho, vai lá e assina o cheque. Na odontologia, não. Geralmente, o dentista compra o laser só para o uso dele, né. Então, esse custo fica muito alto. O que se faz em outras áreas, na dermatologia, na estética, é, tem uma empresa, essa empresa tem o equipamento, e ela aluga o equipamento para o seu uso. A odontologia está engatinhando nessa parte, né, agora com os escâneres intraorais, você já tem empresas que alugam, mas no laser ainda não é comum. Então, o custo é alto, mas você consegue diluir isso usando de uma forma um pouco mais inteligente, né, otimizando esse uso em várias pessoas. Já os lasers de baixa potência, eles podem ser um pouco mais versáteis para os usos deles, né. Quais são os procedimentos mais utilizados nesse tipo de laser? Os lasers terapêuticos, né, eles são um custo bem menor do que o laser cirúrgico, né, e em relação ao uso, né, você tem muito mais uso, você consegue utilizar desde após uma profilaxia até após uma cirurgia ortognática, né. Então, vai passar uma escovinha de Robson, machucou a gengiva do paciente. Você pode aplicar para acelerar a cicatrização, efeito analgésico, efeito anti-inflamatório, grandes cirurgias, a mesma coisa. Então, pós-extração, colocação de implantes, cirurgias ortognáticas, né. Então, esse efeito pós-operatório é que vai trazer um benefício maior para o paciente com um custo muito menor do que os lasers de alta potência, que aí eles são mais restritos no uso. Tá. Tem mais... Quais seriam as demais vantagens que esses lasers de baixa potência podem apresentar para o cirurgião dentista e para o paciente? A primeira vantagem, né, que o paciente percebe é o marketing. Então, o paciente gosta do laser, né. Você não precisa nem falar que vai usar o laser. Simples fato de colocar os equipamentos de proteção, então, óculos de segurança. O paciente já vê aquilo de forma diferente, e aí ele pergunta, né. Então, ele vai perceber que o seu tratamento é diferente de um dentista que não tem laser. Então, isso é uma vantagem inicial bem clara. Mas tem todas as vantagens científicas, né. Então, a gente tem aceleração da cicatrização, então, feridas que cicatrizariam em 15 dias, você vai cicatrizar isso em 10 dias, 7 dias. Ócio-integração de implantes, redução de edema. Então, alguns procedimentos que o paciente espera que aquilo vá acontecer, que ele vá sentir dor, que vai inchar, que vai ter um pós-operatório não confortável, quando você usa o laser, ele percebe aquilo como uma forma diferente, e o dentista que usa o laser é visto, então, como um dentista que está atualizado, porque é uma tecnologia nova, é algo que o paciente percebe no uso diário. O seu grupo de pesquisa que você lidera aqui usando o laser, também usa o laser na ortodontia. Quais são as aplicações do laser na ortodontia? Na ortodontia, a nossa linha principal de pesquisa é a aceleração do movimento ortodôntico, né? Então, quando o paciente coloca um aparelho, a primeira pergunta que ele faz é quando que eu vou tirar, né? É lindo isso, é um alívio, só quem usou sabe. Sabe, né? O dia que tira é o melhor. Sem dúvida. E o paciente, ele já vem para o tratamento achando que vai demorar anos, né? Então, ele vai ficar um ou dois anos com aquele bráquete colado, com aqueles fios. Na nossa linha principal de pesquisa, então, a gente consegue, aplicando o laser, reduzir esse tratamento. Quanto que você consegue reduzir? Em média, a gente consegue reduzir em 40%. Então, é uma redução significativa no tratamento. Então, a gente fez agora um trabalho que foi publicado recentemente. A gente pegou um grupo que precisava fazer intrusão de molar, né? Para a colocação de implantes. Então, foi colocada toda a mecânica ortodôntica ali. E um grupo que foi feito a mesma mecânica com o uso do laser, né? O tratamento só ortodôntico demorou um ano. O tratamento com laser, a gente conseguiu realizar em oito meses. Então, é uma redução muito boa para o paciente. Fora que você reduz, né? Quanto menos uso do aparelho, menor risco do paciente apresentar manchas brancas, inflamação gengival, né? Que, assim, para o paciente ele não percebe, mas a gente que é dentista se preocupa bastante. O Conselho Federal de Odontologia, ele já reconhece a laser terapia como uma habilitação, né? O dentista, é importante que ele faça esse curso? É obrigatório que ele tenha esse curso para poder usar o laser no seu consultório? Não. O dentista, ele não precisa ser habilitado em laser terapia para poder utilizar, né? A lei que rege a odontologia permite que a gente use de todos os artifícios para o benefício do paciente. Mas é recomendável, né? Porque cada vez mais aumentam os processos contra a cirurgião dentista. E a primeira coisa que vai se checar é, o dentista tinha capacidade de utilizar? Ele tinha treinamento para o uso daquele equipamento? Se você tem uma habilitação, que é um curso formal, é um curso reconhecido pelo CFO, fica mais fácil de você mostrar que você tem o conhecimento, que você sabe utilizar e que aquilo foi utilizado de forma correta. Então, a gente recomenda que, se você quer trabalhar com laser, que você faça um curso de habilitação que aprenda os conceitos, a interação da luz com tecidos, os efeitos terapêuticos, cirúrgicos do laser, para usar isso com segurança dentro do seu consultório. E é um curso rápido, né? De 64 horas. Oficialmente, ele tem que ter no mínimo 60 horas, né? Aqui na São Leopoldo o nosso curso tem 64 horas. Então, é um curso relativamente curto, em que tem uma carga clínica grande também. Então, você vai atuar ali no paciente, você vai testar os diferentes equipamentos, né? O laser cirúrgico, o laser terapêutico e outras formas de uso da luz também, a terapia fotodinâmica, o diagnóstico óptico. Tudo isso está envolvido dentro do curso de habilitação em laser terapia. Maravilha, então, professor. Muito obrigado por esses esclarecimentos que você nos trouxe aqui sobre o uso da laser terapia na odontologia. Acho que foi muito esclarecedor para os nossos colegas cirurgiões dentistas. E não esqueçam também de consultar o livro, olha só, o livro de laser que o professor Agnaldo é autor também. Quem tiver dúvidas pode consultar, é um livro fonte bastante interessante. E, claro, se você gostou aí da nossa conversa, deixe o nosso like, que a gente gosta. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube para receber os nossos avisos, os alertas de um novo vídeo que vai ao ar sempre às terças-feiras, às 19h. Um abraço.